Música 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 Ben çok sevdim Música Isso é um lado diferente que nós estamos chegando a ver no exhibition. O que você tem que dizer? Eu estou muito feliz. Eu tenho uma boa habilidade. Eu estou sempre apaixonada por fotografia. E você precisa de paciência, de paciência e de ter essas fotos. E onde foram as fotos? E por quanto tempo você está gravando? Bem, eu estava gravando fotos por muito tempo, mas não sem aprender. Mas quando eu comecei, ele nos ensinou. Ele nos ensinou. E nos ensinou. Tantania, Namibia, Masai Mara, Arunachal, Assam, todo mundo. Então, Renan, como você gostou de fotografia? E como foi? Quando você decidiu que finalmente eu quero fazer isso? O que aconteceu foi, porque eu não tinha nenhuma professora para ir para a escola e aprender a fotografia, mas depois de voltar, eu tive muito tempo para aprender e prestar atenção. E, felizmente, eu comecei e conheci Mansoor. Então, ele nos ensinou e nos ensinou. Então, ele nos ensinou para os safaris. Então, eu estou muito feliz. Eu quero dizer isso. Eu quero dizer que a vida é uma vida, então eles precisam viver como vida. E as pessoas são amados do mesmo. E as pessoas são amados do mesmo, e as pessoas são amados do mesmo, Os dias de 6 horas estão saindo de 6 horas e o dia 6 horas estão chegando para o outro lugar. O dia de 12 horas, o dia de 12 horas, é que o nosso trabalho é tão tarde, sempre que nós estamos vivendo. Mas o que eu vejo que eles estão sentindo em sua vida, estão em quatro lados, estão vivendo o marido, estão vivendo pequenos lugares, estão vivendo pequenos lugares. Então, todos nós aprendemos com essas coisas. desse jeito, o que é muito grande e pequeno, nós temos que ter grandes lances, mas o Vahidhar, que é muito bonito com a pequena câmera. O que foram esses tripes? Os tripes foram em Tanzânia, em Kenia, em Namibia, em Masai Mara, em Gorong Gorong, em Sarangeti, em Nadutu, que nós fizemos duas vezes, e além da india também Tadoba, Kana Então, onde está a program de Satpura para o próximo mês, então é muito bom e também, como dizem que quando vem com o Veda, então é muito bom Rukji, a mesma coisa que eu quero perguntar com a sua criatividade, nós temos sempre a música e quando você começou? Não, eu só aprendi, eu estava indo antes, então eu estava indo apenas, agora eu vou para casa, eu me lembro de ver, 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 então eu fiz fotos e depois eu me lembro de falar, mas eu não tinha foto muito bom porque não tinha uma câmera profissional, mas eu estava indo com a Himan Shui, então eu fui para a vida de ver, eu me lembro de ver que é bom, se você tem um câmera, a lens é bom, então fotos são uma vida de vocês, crianças, então eles podem ver com as pessoas, então isso vai, então vai, 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 vai. Agora eu vou começar. Não gostei, então você está gostando de ver a toda a jornada? A jornada de jornada de jornada, isso é o jornada de jornada de jornada? É, mas fica muito divertido, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, Então, esse é o divertimento da vida, isso é a vida. Uma vez que você está chegando a destino, depois você não vai chegar lá embaixo. Então, o melhor é que a vida é assim mesmo. Ok, senhor, eu quero dizer uma vez para você ir embora. Eu quero dizer que amanhã, a primeira coisa é uma boa news, e aí a primeira coisa é que o filme está te abranghado com um 까io de rível para a rape case. O que é? Talanghaná Primeira. Oh, sim. Então, você quer ter sido a melhor aروide, e profeito de rível para que a rape case tenha que isso? Eu me perguntei mesmo, porque eu tenho a prova de rape, e firmemente, Então, eu me lembro que a gente não tem conhecimento de nossas mãos, mas não tem que dar a vida em presentes. Então, eles ficam vivendo em vida. E não tem que ter casos de casos. Red-handed, você vai pegar. Todos têm falado. Mas o caso é que nós estamos gastando dinheiro? Público. Então, isso é o caso. Então, eles precisam fazer um caso, não precisamos fazer um caso, Eu acho que 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 Eu acho Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho Eu acho que 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 Eu acho Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho Obrigado.